Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu vim fazer um vídeo aqui, estou sentada aqui fora um pouquinho talvez fique então aí também um pouco do barulho do vento mas é porque realmente estou aqui na rua então pode ser que eu não consiga aí abafar o barulho do vento Bom, hoje eu vim falar com vocês aqui a respeito do último vídeo que teve algumas pessoas que tiveram dúvidas quando eu falei a respeito da liberdade de ir e vir em Portugal Bom, eu acho que liberdade ela tem vários empregos da palavra e nesse caso eu quis dizer que quando você está num país que não é o seu você deve ali uma satisfação é como se você estivesse hospedado na casa de um amigo e você não vai ficar abrindo a geladeira toda hora ou se você ver um móvel aí que você acha que não está bom naquele lugar você vai dar palpites então realmente é uma falta de liberdade que você tem em função de você ter que dar satisfação ali nas coisas que você quer fazer e também nas coisas que você acha que não estão corretas também a liberdade de expressão muitas vezes você não pode falar coisas que você pensa então esse tipo de liberdade que você não tem quando você está na sua casa, no seu país então isso que eu quis dizer com você não ter liberdade de ir e vir num país que não seja o seu não só Portugal, mas qualquer país que não seja o seu você vai ter a sua liberdade restrita liberdade não quer necessariamente dizer a respeito de segurança Portugal é sim um dos países mais seguros do mundo e quanto a isso é inquestionável já aí o que se diz a respeito disso então não é essa liberdade que eu quis dizer mas a liberdade de você se expressar da forma que você se expressa aí no seu país bom, então o vídeo de hoje era rapidinho aí só mesmo para dizer o que eu quis dizer com a falta de liberdade em Portugal amo esse país de paixão e não tenho intenção de voltar para o Brasil neste momento apesar de que eu vou ter que ir no começo do ano para o Brasil mas não é a minha intenção aí de estar voltando agora apesar de todo esse desconforto que muitas vezes aí pode acarretar de estar morando fora de casa bom, então eu peço para que você deixe um like aqui para o vídeo se você não é inscrito ainda se inscreva participe lá do nosso grupo do Facebook que vai ter muita coisa boa aí de novidades para o canal então eu deixo aqui um grande abraço para vocês e espero vocês aí no próximo vídeo tchau